As tropas israelenses assumem o controle da passagem de Rafa. A invasão da cidade, onde se refugiam palestinos deslocados, é iminente. E as delegações de Israel e do Hamas se reúnem no Egito em uma nova tentativa de acordo para o cessar fogo. O tanque passando por cima da inscrição Eu Amo Gaza é a imagem da ofensiva avassaladora. Com bombardeios mais intensos nas últimas horas, as tropas israelenses assumiram o controle do lado palestino na passagem da fronteira com o Egito. Esta era a principal porta de entrada de ajuda humanitária para mais de um milhão e meio de refugiados que ainda se abrigam em Rafa. Um passo importante, segundo o primeiro-ministro de Israel. Benjamin Netanyahu disse que a entrada em Rafa vai desmantelar o Hamas e ajudar a libertar os reféns. E que a proposta aceita ontem pelo grupo extremista pretendia atrasar a ação das forças israelenses. Mesmo assim, delegações dos dois lados estão no Egito em mais uma tentativa de acordo. Osama Hamdan, uma das lideranças do Hamas, afirmou que o grupo não vai ceder às ameaças militares e não aceita qualquer força de ocupação na passagem de Rafa. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, renovou o alerta. Uma invasão em grande escala de Rafa será um erro estratégico, uma calamidade política e um pesadelo humanitário. O uso de drones nas lavouras do Brasil cresceu cinco vezes nos últimos dois anos. É uma tecnologia que está revolucionando o campo e representa mais economia, agilidade e eficácia para os agricultores. O drone, que era usado para filmar e fotografar, agora ajuda o agricultor de outra forma. Esse equipamento permite pulverizar com mais precisão as lavouras. A gente consegue identificar com uma foto da área onde estão os problemas. Então a gente vai com o drone de pulverização só onde os problemas estão e pulveriza. Isso é usado muito para controles de plantas daninhas. Outro uso é para o controle biológico de pragas. Em Pardinho, interior de São Paulo, o drone libera a cada hectare 11 mil ovos de uma espécie de vespa minúscula, que combate a proliferação do percevejo marrom, principal praga das lavouras de soja no Brasil. Essa cultura e a de milho representam mais da metade das áreas onde os drones agrícolas operam. Mas o equipamento já está presente em vinhedos, lavouras de café, cana-de-açúcar e até de banana, com custos menores, mais agilidade e eficácia nas aplicações. O drone pode voar bem baixinho e só pulverizar aonde interessa. Se você eleva muito, você pode espalhar o pulverizador onde ele precisa, a substância. Ele pode trabalhar após chuva ou ele pode trabalhar de noite, cara. Porque se chover muito, aquele de rodas vai fazer uma lama. E à noite ninguém trabalha, mas o drone pode trabalhar à noite. Com tantas vantagens para o agricultor, o mercado de drones agrícolas decolou de vez. Segundo a Agência Nacional da Aviação Civil, existem hoje mais de 5.200 desse tipo em operação no Brasil. Um número quase cinco vezes maior do que o de dois anos atrás, quando a frota contava com pouco mais de 1.100 unidades. E há espaço para crescer muito mais. A estimativa é que o agronegócio brasileiro tenha um déficit de 40 mil drones. Essa diferença deve ser zerada em pouco tempo. A coreana Yavision, um dos três maiores fabricantes do mundo, investiu 20 milhões de reais para construir a primeira fábrica em Cravinhos, interior de São Paulo. Tem muitas oportunidades que estão sendo criadas e o produtor está vendo o resultado dos equipamentos e está começando a confiar mais, dando mais credibilidade a essa tecnologia. Então, tem um espaço muito grande para crescer.